Olá, mentes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, e esse vídeo dessa semana ele é no Notion, novamente. Mas primeiro eu queria dar uma introdução aqui, para depois a gente ir para a tela. Nesse vídeo eu quero dar para vocês ideias, então eu vou mostrar alguns dos meus templates, por que eu uso eles, e uma visão geral de como eu construí eles no Notion. Eu posso abrir até algumas fórmulas, se você quiser tentar reproduzir também, você pode conseguir. Mas a ideia desse vídeo não é ir a fundo em como construir esses templates, é mais dar ideias a você, de como você pode usar o Notion, do grande poder que o Notion tem. E eu tive a ideia de fazer esse vídeo, primeiro pelos comentários, que tem gente que vai perguntando, né, como é que pode fazer isso ou aquilo, se dá para fazer alguma coisa, comentários que vêm nas minhas DMs das redes sociais, mas também eu vi uma postagem recente no Instagram, no próprio Notion, que eles botaram a missão deles, é escrita assim bem detalhadinha, dizendo que a missão deles era, eu não vou conseguir reproduzir aqui as palavras exatamente, mas era de certa forma assim, empoderar empresas e negócios a construírem suas próprias ferramentas do jeito que é mais adequado para elas. Que é uma coisa que eu repito muito aqui nos vídeos, de que eu amo o Notion porque ele me permite, ele me dá a flexibilidade e a possibilidade de ser criativa, criando exatamente o que eu preciso, tá? Então eu quero dar essas ideias para vocês, vamos para a tela para vocês verem alguns dos templates. Alguns deles eu já tenho vídeo dedicado aqui no canal e aí eu posso mencionar durante, enquanto eu estiver mostrando eles e vai ter playlists aqui embaixo que vocês podem acessar esses templates ou os vídeos em que eu mostro como eles funcionam se não tiver um template disponível dessa parte que eu estou mostrando, tá? Espero que isso traga alguma inspiração para vocês e vamos agora para a tela para a gente conhecer esses templates. E o primeiro template é justamente esse onde eu abro aqui, que é o meu dashboard de produtividade gamificada, que eu já fiz vários vídeos mostrando pedaços deles, ele por completo, tem template gratuito que vai estar disponibilizado aí. Então vamos só passar rapidinho aqui, se você é novo e não conhece esse dashboard ainda, né? O que é que eu faço? Aqui nessa parte de player eu coleto todos os dados de contagem de pontos, então aqui nas tarefas, se eu fiz a tarefa, se eu fiz ela antes do prazo, se eu fiz depois do prazo, eu vou ganhando mais ou menos pontos e aí esses pontos vão sendo coletados aqui no meu player e eu vou subindo de nível, ganhando pontos de experiência, ganhando dinheiro, tá? Isso conta tanto para as tarefas quanto para os meus hábitos diários, conta também aqui para o meu boardzinho de objetivos, conta aqui para a lojinha, né? Então eu posso comprar itens não produtivos, só que eu só posso comprar eles se eu ganhei dinheiro fazendo as coisas produtivas. Então isso me ajuda a controlar melhor o que é que eu estou criando. E aí eu tenho alguns outros elementos aqui, como o meu life log, que são as áreas nas quais eu divido a minha vida e aí eu tenho dashboards específicos para elas, alguns nem são dashboards, tá? São só uma lista de páginas ou anotações, então alguns são bem simples. E aí eu tenho ele aqui para eu poder acessar informações gerais e outros tipos de dashboards. E eu tenho aqui o meu EarDots, que eu vou ir diretamente para a página dele para vocês virem, tá? Que já é o nosso segundo template. Então, ó, o dashboard gamificado tem aqui embaixo na descrição, podem procurar esse. Esse daqui também tem, tá? O EarDots. Nesse caso aqui eu estou chamando o meu de 2021, porque eu estou fazendo acompanhamento do meu humor em 2021. Nesse daqui eu criei ele para fazer o acompanhamento de humor. Se eu vim aqui na tabela, ó, eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses. E aí depois ele faz um compilado, ó, de como estão, de como foi o meu humor ao longo desse ano. E aqui eu posso ver, ó, no dia 1, primeira bolinha vai ser janeiro, segunda é fevereiro, março, abril, maio. Então eu sei direitinho. E aí aqui eu posso ver, ó, como é que foi o meu ano, basicamente, em humor. Tem uma legendazinha aqui do lado. Tudo isso está no template que vocês podem fazer download. Esse aqui também é outro que eu adoro, justamente por conta dessa visualização aqui. Você sabe bem como é que foi o seu ano. Então aqui no vermelhinho, ó, tive uns dias de raiva nesse ano. O amarelo é triste. E o verde é tipo, ah, mais ou menos, um dia normal, nem muito bom, nem muito ruim. Só um dia, qualquer. O azul já foi um dia bom. E eu não tenho roxo. Ah, tenho roxinho aqui, sim. Dias incríveis. Então eu tenho aqui esse acompanhamento. Eu tive um dia incrível aqui nesse ano, né? Então assim. Mas tiveram muitos dias bons. Isso aconteceu. Tiveram muitos dias bons. Então esse template também está lá disponível nos comentários aqui. Nos comentários não, na descrição, tá? Ou lá na página do meu site, jessicarrocha.com.notion Tem um linkzinho para isso. Então esses aí foram os dois primeiros templates ou dashboards que eu criei aqui no Notion que eu acho super criativos e que me ajudam, né? Me dão uma visualização legal, me dão uma coleção de informações bacanas. E esses tem vídeos, né? Como eu falei, vocês podem ir na playlist aqui embaixo, baixar os templates, usar. Enfim. Agora vamos para outros templates. Eu tenho o meu template, o FINDASH, que é o meu template financeiro. Que aí eu vou abrir aqui o template mesmo, porque eu não quero mostrar o meu preenchido com os meus dados. Então aqui, ó, o FINDASH também é disponível. Vai ter link aqui embaixo. Tem playlist aqui embaixo também mostrando onde ele está. E aí, ó, eu criei um dashboard onde você pode adicionar seus bancos. Tem essa... Essa linhazinha aqui de página onde você pode adicionar suas entradas. Eu botei algumas de exemplo aqui que vocês podem ver lá no vídeo de exemplo, como é que funciona. E ele vai coletando aqui as informações de quanto você tem na conta, de quanto tem para entrar ou para sair da conta, tá? Tem esse calendáriozinho aqui mostrando, ah, você tem a previsão de entrar mais R$100. Ou você tem um pagamento de mais R$100 para fazer que ainda não chegou a data. Então, já está programado lá nas suas despesas aqui, mas como não chegou a data ainda, ele não foi tirado da sua conta. Então ele vai dizendo aqui, você tem uma noção. Botei um widget de calculador aqui e a minha listinha aqui de objetivos financeiros. Eu botei alguns exemplos aqui, que também no vídeo lá eu explico com detalhes como é que funciona. Esse me ajuda muito na minha produtividade financeira. Eu organizo pra caramba a minha vida. Então, dêem uma olhadinha lá. Vamos voltar aqui nos meus templates internos. Desses templates internos, gente, nem todos estão disponíveis ainda. Alguns porque eu ainda estou em fase de teste pra poder botar pra fora e dar pra vocês. E outros porque eu ainda não fiz um vídeo sobre eles pra ver se vocês querem, se tem um adesão ou coisa do tipo. Mas tem outro aqui que eu gosto muito, que na verdade pra ir pra ele eu tenho que ir no meu feed dash. Então, o meu feed dash, eu coloquei um template meio que de saúde. Então, tem aqui saúde mental, né? Que é o meu humor a cada dia. Tem a parte de nutrição, de água, que aqui ainda não está posicionado porque eu não marquei hoje. E temos também o meu diet dash, que é o meu plano alimentar. Mas tem esse aqui, que eu vou abrir numa página só, que não é bem um dashboard, é mais um banco de dados, mas eu gosto muito dele. E é o Shark Days. Esse aqui é particularmente útil pras meninas. Então, uma coisa que interfere muito no meu humor, interfere muito no meu bem-estar mensal e, consequentemente, interfere bastante na minha produtividade, porque se interfere no meu bem-estar, interfere na minha produtividade, é o meu ciclo menstrual, tá? Meu ciclo mensal. E aí, eu faço acompanhamento de como ele está indo. Aqui tem o acompanhamento desse ano. E aí, ó, deixa eu abrir a tabelinha pra vocês verem. Aqui eu tenho, né, o nome é só, tipo, ano e mês, né? Então, 2021 fevereiro, 2021 março, 2021 abril e por aí vai. E ele não está arranjado aqui na tabela. Deixa eu só botar um sorting pra gente ter tudo certinho. Pronto. Agora sim, está arranjadinho os meses certinhos. Aí, eu tenho aqui, ó, o período, né, quando começa o meu ciclo, quando termina o meu ciclo. Eu marco aqui. Ele calcula automaticamente quantos dias durou esse ciclo, qual foi o dia em que eu tive cólicas, tá? Então, eu posso ter mais de um número. Geralmente, eu tenho cólicas durante o primeiro ou o segundo dia. Então, aqui, ó, eu boto um dia só. Mas eu poderia botar também, sei lá, se eu tive cólicas durante o primeiro e o segundo dia, ele vai entrar aqui um, dois, eu ponho uma vírgula, sei lá, algo desse tipo. Aí, aqui, esse now é só pra ver se esse registro é do ano corrente, né? Porque eu faço aqui a visualização no meu summary, é o summary do ano. Então, é do ano corrente? Se sim, ele calcula automaticamente aqui, ó, deixa marcadinho pra na hora de eu filtrar, ele pegar só essas informações. E aqui é só uma forma de visualização, né? Meu crampes, eu botei esse, é, essa espiralzinha aqui, aí ele coloca, pô, foi o dia que eu tive num total de tantos dias, que é aqui, ó. Então, eu tive cólicas no dia 2 de um total de 6 dias de ciclo, tá? E aqui, essas duas colunas são as que eu mais gosto. Essa daqui de flow é uma entrada minha, então eu coloco aqui, ó, números de 1 até 4. O que é que são esses números? É o meu fluxo. Então, se for um fluxo leve, vai ser 1. Se for um fluxo muito pesado, for muito sangue, vai ser 4. Se alguém acha assim, ó, gente, eu sinto muito, mas é normal, é a vida, acontece, existe isso, tá? Principalmente os meninos que estiverem assistindo. E aí, eu coloco aqui a cada dia, né, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Então, a cada dia eu coloco quanto, como foi o fluxo. E aí, aqui do lado dessa equação, ó, ela cria o meu gráficozinho. E isso aqui foi uma equação que eu bolei pra mostrar, porque eu queria ver o gráfico assim, sabe? A curvinha, como aumentava ou diminuía o meu fluxo ao longo daqueles dias em que eu estava no meu ciclo. Então, se for o dia 1, ele vai botar, ó, só esses dois pontinhos em linha. Se for o dia, se for o fluxo leve 1, né, fluxo 2 vão ser dois pontinhos. Fluxo 3 vão ser, ó, uma coluna com três pontinhos. E fluxo 4, uma coluna com quatro pontinhos, tá? Então, é de fluxo baixo, leve, um fluxo baixo médio, um fluxo médio e um fluxo pesado, que é o 4. E aí, ele coloca aqui, só que aí eu peço pra ele trocar, ó, ele pega esse string aqui, né, que é esse texto, né, esse número aqui, na verdade, tá como texto. E aí, ele vê, ó, toda vez que aparecer um, ele substitui por dois, esses dois caracteres aqui, ó, que é uma linha só. São dois pontinhos, mas vê que é uma linha só. Se aparecer o número dois, ele substitui, ó, por esse que tem duas linhas de pontinho. Nesse aqui, ó, são três linhas e nesse aqui são quatro linhas. E aí, no final, ó, eu tenho esse gráfico aqui, assim, que é meio que um perfil de como foi o meu fluxo naquele mês. E a parte criativa é justamente esse gráfico. Dá pra você aplicar em várias outras coisas. Inclusive, deixa eu abrir aqui de novo a equação, se você quiser dar uma olhada aqui e aplicar no seu. Eu usei o replaceAll. Então, ele vai, o que ele faz, essa função replaceAll, é substituir o caractere, ou o número, ou a letra, ou o que for que eu botar aqui, pelo meu próximo aqui que eu botei, tá? Então, como não tem uma previsão de como vai ser, então eu botei, ó, quatro replaceAll, um dentro do outro. Tá? Então, é assim que funciona aqui. Outro que é bem legal, que eu ainda não lancei, mas eu pretendo lançar pra vocês, deixa eu botar aqui nos meus templates internos, é esse Dash Cards, Dash Cards Advancet, que é o quê? É um template de flashcards para o Notion. Esse aqui é o template que eu vou disponibilizar pra vocês, eu ainda tô fazendo os testes, então, por isso, deixa eu entrar no meu de testes, na verdade, porque aí eu consigo mostrar como é que eu estou usando e fazendo testes no meu. Ele tá aqui no meu Brain Dash, que é o meu dashboard de estudos e leitura e aprendizado e coisa toda. Aqui, ó, Dash Cards. Eu estudo mandarim chinês, então o que é que eu fiz aqui? Eu criei alguns cards em chinês aqui pra eu estudar, ó, e aqui, ó, ele vai me mostrar quais são esses cards, eu posso ir aqui e criar mais, e aí quando eu quiser estudar, eu venho aqui, ó, posso vir nesse responder, e aí, ó, ele me mostra aqui, ó, a frente do meu card tem o hello, tá? E o que é que tem do outro lado? Do outro lado eu tenho que botar aqui qual seria o carácter, no caso aqui do chinês, ele não vai ativar o meu teclado agora pra eu digitar em chinês pra vocês, mas seria no mais ou menos eu colocar esse daqui, ó, seria exatamente esse ni hao aqui, só que eu não consigo copiar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o que é que ele faz. Ah, ele vai digitar, massa, ó, aí eu coloco aqui o meu carácter de, é, digo pra ele, né, qual seria a minha resposta pra estudar esse flashcard. Deixa ele pensar um pouquinho, pronto, ele pensou. Aí o que é que ele faz aqui, ó, ele estudou e viu, ó, correto, então quer dizer que a minha resposta, a resposta que eu dei aqui tá correta, massa, e eu posso, se ela tiver incorreta, vamos dizer que eu não lembrava como era que escrevia, botei só um, ele, ó, não marcou como correto aqui, tá desmarcado a coluna de correto, e aí eu posso dizer, poxa, não lembro, então deixa eu revelar aqui, aí ele revela aqui, ó, no verso, tá vendo esses asteriscos? Quando eu marco aqui, ele esconde, mas ele pode revelar pra eu lembrar, ah, era aí esse carácter aqui que eu devia ter digitado, beleza. Então, eu venho aqui e digito certinho para testar, ó, correto de novo, tá, vou apagar. E aí eu posso ter também, ó, essa coluna aqui que é o direção, no direção eu mudo a direção, então agora eu quero estudar o contrário, agora eu tenho o carácter e eu tenho que responder o que é que ele significa. É claro que eu não estudo assim, tá, gente, porque eu acabei de ver que o hello era o nihal e o nihal era o hello, então não fazia sentido, eu invertei, mas tem horas que eu quero estudar um lado, né, estudar, fazer a troca do chinês para o inglês, tem hora que eu quero estudar fazer o inglês para o chinês, então, em momentos diferentes do dia ou da semana ou o que for. Então, eu posso mudar a direção aqui e aí ele adapta o meu, essa minha tabela de estudos a isso. As que já estão preenchidas aqui é as que eu já estava estudando e testando. E essa daqui de registro, essa visão de registro é só para eu registrar, são só os dados que eu tenho que colocar no meu flashcard para poder eu fazer o meu estudo. E o legal dele é que aqui, ó, nesse dashboard eu tenho aqui, ele pega essa base de dados e aqui ele me mostra quais são os que eu tenho que estudar, por exemplo, hoje, ó, tenho acumulado todos esses para revisar. Aí, quando eu revisar, eu posso revisar por aqui também, mostrando, ó, acertei esse, massa, esse daqui, que é o nosso frente e verso. Então, acertei, se eu acertei, eu venho aqui e digo, olha, eu acertei, então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que eu estou no estágio 2 de estudo, quer dizer que eu acertei com facilidade, eu posso mover para o próximo estágio, então, ele vai demorar um pouco mais de dias para poder me mostrar de novo esse card. E aí, no dia que ele me mostrar, vai testar meu cérebro se eu ainda lembro disso, se eu não lembrar, eu tenho que voltar um nível e ficar nesse foco aí. Mas eu vou fazer um vídeo bem detalhado aí, isso aqui é bem legal, eu adoro estudar por flashcards, isso aqui pode ajudar você a estudar para idiomas ou para várias outras matérias também. Então, esse daí é um bem bacana, um template que eu amo, que eu ainda não disponibilizei, porque eu ainda não gravei o vídeo geral dele, tá? E outro template que eu gosto muito aqui, para compartilhar com vocês, é o meu Food Dash. Onde eu coloquei o meu... Ops, esse aqui é só o template, ainda não completo. O meu Diet Dash, Food Dash, depende de como eu estou usando ele, eu mudo o nome. Aqui, onde eu faço o meu acompanhamento do meu plano alimentar. Então, eu peguei e tirei um print do meu plano alimentar, que a Nutri me deu, eu botei ele aqui de referência, coloquei uma frase motivacional, coloquei os PDFs dos meus planos aqui, coisa do tipo. Tem um sumário. E é aqui, ó, que cada dia, inclusive eu tenho que botar o de hoje para marcar. Então, hoje, sei lá, é domingo, Sunday. E aí, aqui eu boto, ó, ele vai numa base de dados de alimentos, e aí ele pega, eu escolho quais são os alimentos que eu vou colocar aqui. Eu vejo que ele está de outros dias, ó, o que é que eu comi no café da manhã, no almoço, no jantar, de cada um desses dias. E eu vou colocando aqui, ele vai calculando aqui, ó, o meu, as minhas calorias, e vai me dizer, olha, você chegou no seu limite, você passou do seu limite, você ainda não chegou no seu limite, então você ainda pode fazer um lanchinho, coisa desse tipo, tá? Então, esse aqui também é outro que eu gosto muito. Então, esses são os cinco templates super criativos que eu adoro, e que eu queria compartilhar com vocês, para dar ideias para vocês, como eu falei, alguns deles. Vai ter link aqui embaixo, que já tem vídeo feito, já tem template disponibilizado, e os outros em breve, então vocês podem aguardar isso aí. Além disso, eu estou planejando um dashboard de leitura, para você acompanhar anualmente as leituras que você faz, ter uma base de dados do que você leu e coisa do tipo, então vai ser bem legal mesmo. Mas por hoje, eu queria mostrar, né, o meu de gamificação, o de hábitos, aqui, ó, que eu estou usando para meu humor diário. Mostrei também para vocês o meu de ciclo menstrual, o meu financeiro e o meu de dieta e alimentação. Essas são algumas das formas com as quais eu uso o Notion. Tem muito mais forma aqui como eu uso o Notion, que vocês vão ver nos próximos episódios aqui no canal. Por hoje é isso, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, dá o like aqui no vídeo, comenta, compartilha com alguém que pode se aproveitar dessas dicas. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá, mantenha-se criativo! E aí E aí